Hum, essa eu fiz pros menor que tão lá No calcaia, tô de AK G invertiu em só amor e várias croquinhas Já tão tamo junto aí fantasma da Uga menor Falcão, Meg, Max e o DG que veio da mosquito Parruada tá com a gente menor e o dedinho E é bala no escuro vermelho, bala de AK Tô com o menor restrito, chupa rato tá CH e o Alex também tá comigo Pra tomar o PSG, emissão impossível É a boneca e são nego, drama tá aqui Liberdade para os meus irmãozinhos Em breve o professor Deus L tá aqui Caramonjo, em breve tá daqui Saudade, o mostrão, ponta, vai ao meota Saudade, Bia, o filhão e da laje Tropa do Amazá vai pegar o capote Célio do Croce, tu mó saudade Bala no macaco, bala de meota E o lampião, vou picô tá à vontade O fiel também vai ganhar de pistola É só rajadão, não penetra a vontade Aí JP, conexão só Aí Luxura, aí Rabozinho, é a troca do espírito Esse, 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 esse é o dois pé do Dendê R investiu e só tambor e várias groquias Já dão tamo junto aí, fantasma da Uga menor Falcão, Meg, Max e o DG que veio da Mosquito Barroada tá com a gente menor e o dedinho E a bala no escuro vermelho, bala de AK Tô com o menor restrito, chupa rato tá CH e o Alex também tá comigo Pra tomar o PSG, emissão impossível É a boneca e seu nego drama tá aqui Liberdade para os meus irmãozinhos Em breve o professor Deus L tá aqui Caramonjo, em branco tá daqui Saudade, o mostrão, ponta, vai ao meota Saudade, Bia, o filhão e da laje Trampado a massa, vai pegar o capote CL do Crow, sinto mó saudade Bala no macaco, bala de meota E o lampião, vou picô, tá vontade O fiel também vai ganhar de pistola É só rajadão, não penetra a vontade